Jorge Garcia e José de Guias Não tenho medo da fama, da fama mal afamada Não tenho medo da fama, da fama mal afamada A fama mais feita e fama Gente boa, gente honrada A fama mais feita e fama Gente boa, gente honrada E vou ouvir o Fado Fabio Fabioistas, venham comigo Vou ouvir o Fado Fabio E cantar ao desafio No castizo, no bairro antigo E quero dar ao desafio No castizo, no bairro antigo A fama mal afamada No castizo, no bairro antigo 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 Eu sei que o mundo falava Mas por sempre com maldade Eu sei que o mundo falava Mas por sempre com maldade Pois nem sempre era verdade Aquilo que se contava Pois nem sempre era verdade Aquilo que se contava Muita gente ali levava a vida certa E sossegada Subo uma fama malvada Que só ficaria fama E é fama Que só ficaria fama Que só ficaria fama E se é fama Que só ficaria fama Que só ficaria fama Obrigada.